Hoje eu estou aqui no Levite Spa, uma história que já foi contada, foi postada no Facebook, deu milhares de visualizações, eu já coloquei na tenda, afinal de contas eu sou parceira aqui do Levite Spa, que está completando quatro anos, né Paulinha? Mas são duas histórias que foram muito bem contadas por uma agência de publicidade que é mocoquense, então nós vamos fazer assim, ao mesmo tempo que a gente quer mostrar quem fez, a gente quer dar uma sequência nessa história, né? Você foi protagonista de uma das histórias, né? Isso, Seda. Como é que você chegou até o Levite Spa? Bom, eu fui indicada por várias pessoas, primeiro uma amiga minha que faz pilates aqui, conheci o trabalho, e o médico que me socorreu devido ao edema, a quantidade de cicatrizes, infecção no local, ele também me indicou o Levite Spa. Você foi fazer uma sobrancelha definitiva e deu zebra? Isso, fui fazer uma sobrancelha fio a fio, né? Era o meu sonho fazer, porque minha sobrancelha era muito rala, e eu fiquei inteirinha recortada com bisturi, eu tive cortes profundos com bisturi, que deram edema de face, aí deu infecção, eu fiquei com o rosto desfigurado, com muita dor, né? E eu precisava consertar, porque eu trabalho com o público, né? Eu preciso... Saúde, né? Você é enfermeira de formação. Isso, eu sou enfermeira. Bom, aí ela chegou aqui, Paulinha. E aí? Bom, a Paulinha... Bom, tem um lado bom, né? A Paulinha já fez minhas sobrancelhas, todo mundo pergunta onde eu fiz, aí. É, lá, Paula. Assim, eu frequento aqui, sou parceira, tem um lado bom, né? E quando chega um lado complicado deles? Ai, olha, Cida, foi muito difícil mesmo, assim, a gente assustou muito, né, Cris? Mas a Cris foi muito bem encaminhada pelos profissionais que ela citou, por amigos. E quando ela chegou, eu também fiquei com medo de pegar, porque eu nunca tinha visto nada. Deve ter coragem, né? Sim. E aí, foi um processo de três meses, né, Cris? Nós fomos tentando diminuir a quantidade de cicatrizes, tirar o pigmento que ficou na pele. E não fui só eu, ela foi muito importante nessa recuperação, entre aspas, né? Então, eu acho que esse vídeo me deixa, assim, cheia de orgulho, cheia de gratidão, porque é um negócio eterno, né, Cida? Uma coisa que nunca mais nós vamos esquecer. É um dia que eu vim aqui e fiquei bonita, né? É, também, né? Mas, acho que nunca mais nós vamos esquecer disso. Se a gente foi importante, né, a equipe toda do Levite foi importante na vida dela, ela também foi importante na nossa vida, porque é uma história triste, mas ao mesmo tempo muito positiva, né? E a gente fica feliz de poder contribuir, porque aqui é um lugar pra isso, né? Pra mudar mesmo, pra melhorar a vida das pessoas. Então, quem ainda não conhece, pode vir aqui, conhecer, será um prazer, sempre. Mas teve uma coisa bacana que você falou, que você falou que aqui também foi viável pra você, né? Era mais perto, eles estavam disponíveis. Sim, fora o atendimento, que ele é humanizado desde a recepção, né? Aqui, eu não vim só pra cuidar da minha sobrancelha, né? Só pra reparar cicatrizes externas, porque eu tinha bastante cicatrizes internas, né? O medo de expor ao público a vergonha, o medo de ficar com defeito no rosto. O rosto tão lindinho assim, hein? E, Cida, isso assim, pra mulher, né? Mexe com a autoestima. Então, assim, o tempo todo elas me asseguraram, me passaram muita segurança. Ficou confiante. Muita responsabilidade no que estava fazendo. Perto da minha casa, dentro da nossa cidade, a gente não precisa ir num grande centro pra encontrar bons profissionais. Eu indico o Levite Spa, sim. E, hoje, as pessoas me perguntam, me reconhecem pelo vídeo, pelo que aconteceu. Me perguntam, Cris, quem foi que fez? Eu falo, olha, não importa quem fez, você já sabe quem que é melhor. A melhor é a Paula Nássia, do Levite Spa. Aqui no Levite, eu tive todo um tratamento humanizado, eu fui respeitada. Eu acho que o mais importante de eu ter vindo pro Levite, desse trabalho que fizeram comigo, foi de eu adquirir uma independência. Bom, e tem a outra história. Essa história é mais comovente ainda, né? Ou não sei, é tão comovente quanto. O Garibe cuidou de você, que chegou aqui de que forma? Praticamente imóvel, né? Não mexia as pernas, tinha dificuldade pra movimentar na cama. Tudo que eu fazia era um sacrifício, quando não era feito de cadeira de rodas. Quantos anos você tinha? Dezenove. E agora? Eu tenho vinte. E um ano? Agora, como que você, quem te indicou aqui o Levite Spa? Foi uma indicação de uns amigos da minha família, que sabiam da capacidade da equipe aqui do Levite, e falaram, assim que eu perguntei, na hora eles já falaram, vai pro Levite, que lá é o lugar certo. E aí, Garibe, ele chegou aqui, você tirou de letra, ficou meio preocupado? Não, a gente ficou um pouco preocupado, porque era um caso grave, né? Foi um caso sério. Inclusive, a recuperação começou no domicílio dele, tinha muita dificuldade. Eu ia até lá. Eu ia até lá. Aí a gente começou, foi desenvolvendo, aos poucos que ele veio pra cá. Mas era um desafio, né? A gente, nessas partes que envolvem parte neurológica, a gente nunca tem certeza da recuperação. A gente tenta fazer o melhor, o paciente faz o seu melhor, juntando os dois, a gente tenta um máximo de resultado positivo. Mas ele continua vindo aqui, porque eu venho aqui e sempre encontro com ele. Sim, ainda estão em fase de tratamento, ainda, né? Não acabou tudo ainda. Já saiu da cadeira de rodas? Já, tá andando, graças a Deus, tá andando super bem. Hoje tá até sem, cadê a muleta? Tá ali, guardou. Usa só psicologicamente. É, já aposentou muita coisa, cadeira de rodas, andador, a muleta tá quase ali já pra aposentar e tá indo super bem. Logo, logo, até fazendo pilates, assim, só pra fazer pilates mesmo. Isso, logo, logo, já tá fazendo vida quase normal, né? E a repercussão do vídeo? Você sente, as pessoas te falam? Sinto muito. Todo lugar que eu vou, sempre alguém vem e me fala, ah, você é o menino do vídeo, do que você recuperou. Eu falei, é, só eu mesmo. E ainda que você tá fazendo até palestras agora? É, tá virando famoso agora, todo mundo fala. Mas é... O que que aprendeu com tudo isso? Então, é isso que eu ia falar. É muito legal que, não só pra... É bom que todo mundo vê essa coisa, que eu gosto de falar pra todo mundo que tudo tem jeito. Por mais difícil que seja, por mais... Pode parecer, às vezes, impossível, mas devagarzinho, tudo vai dando certo. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem que acreditar e tem que ter pessoa boa nessa caminhada junto. Ah, é profissional bom esse aqui, Garibe. Nota 10, hein? Obrigado, Sinto. Eu sei da tua história, eu te acompanho e tudo, mas contar uma história real é diferente, né? Ah, é bem emocionante, né? A hora que a gente, da forma como foi feito, em vídeo, assim, eles dando os depoimentos, eu nunca tinha passado por essa experiência. A gente ficou muito emocionado. Eu, a Paula, o pessoal do Levite aqui, a Juliana, a Dayane, todo mundo ficou muito satisfeito com o resultado e achou muito legal. Em janeiro do ano passado, eu passei por um grande desafio na minha vida. Eu descobri que eu estava com um tumor dentro da medula. Em novembro do ano de 2016, eu passei por um procedimento estético. Quando eu cheguei em casa, eu vi que alguma coisa estava acontecendo de anormal. E como eu fiquei encantada com o vídeo, muita gente curtindo, quantas curtidas? Quantas visualizações? Mais de 20 mil visualizações. Mais de 20 mil visualizações, eu já pus na tenda, fez sucesso, todo mundo perguntando. Eu falei assim, eu vou lá ver quem são esses meninos. Fui lá na agência deles, vocês vão ver as imagens aí na telinha, filmamos, vocês trabalhando. Na verdade, vocês são um trio, né? É, somos um trio, temos, na verdade, a gente tem quatro. Somos o O3, mas tem o quarto elemento, que é o Bruno, também, que está com a gente somando. Olha só, eles são o O3, que são três criadores, e o Bruno, que é o protagonista da história, já está trabalhando com eles, fazendo um estágio. Olha ou trabalhando já? Está trabalhando e fazendo estágio. Olha que bacana. Isso foi antes da história ou depois? Ah, o Bruno está com a gente desde fevereiro, mais ou menos, então foi bem antes. Foi mais no começo do ano, a gente já tem uns três meses com a gente. E o O3, como foi a ideia? Quem é quem no O3, para começar, Assum? Na verdade, meu nome é Matheus, né? Eu faço parte da, responsável pela área de atendimento da agência, né? Eu sou o Vinícius, eu cuido da parte de planejamento. E o que é o criador? O criador, ele está criando. Alguém tem que trabalhar, né? Ele está lá na agência, ele está lá. O Eduardo Guidorize. Tá certo. Aí, como que foi essa ideia? Vocês vieram aqui e como que vocês criaram essa história? Na verdade, é... Como ele trabalhava lá, né? É, mas quando a gente iniciou o trabalho com o Levite Spa, o nosso desafio inicial era posicionar a marca no mercado, né? E posicionar como o seu melhor bem-estar, né? O seu bem-estar completo é aqui, né? E dessa forma, durante todo o trabalho que a gente foi criando durante o período de serviço, né? O nosso desafio foi provar para as pessoas que esse posicionamento, isso que a gente está falando para as pessoas é real, né? São histórias reais, são palavras reais o que a gente está dizendo, né? E para esse trabalho específico, a gente queria exaltar os quatro anos de história do Levite. Então, para mostrar todas as forças que aqui tem, de pilates, estética e todas as áreas, a gente falou assim, como a gente vai falar do Levite, uma coisa boa, sem ficar falando uma coisa muito repetitiva, uma coisa muito promocional. A gente falou assim, vamos analisar a história do Levite. A gente acabou descobrindo que o Levite, a história do Levite é feita de histórias de outras pessoas, que passam por aqui todos os dias. Então, a gente reuniu, foi muito difícil reunir duas histórias. Tinha até uma história por dia. Muitas, né? Tem uma por dia aqui. Graças a Deus a gente tem crescido, ela está hoje com quatro meses de existência, de existência, desculpa. E a gente tem cada dia mais conseguindo captar clientes interessantes, clientes que a gente consiga mostrar o nosso serviço, não só para ele, mas para toda a população e para todo o público daquele cliente. E as pessoas têm acreditado na nossa ideia, têm acreditado no nosso trabalho e os resultados estão aí. É, eu acho que a gente veio, a gente reuniu nós três para fundar o A3, de coisas boas que a gente viu de fora, de São Paulo, de Campinas. Vai longe e fala, nossa, lá em Mocoque tem bastante coisa bacana. Aí vem, inclusive eles têm uma ideia que eu também, do meu coração, queria que isso aconteça, é que Mocoque às vezes caminha para um lado, tem toda a cidade, o pessoal fala, ah, Mocoque é maravilhoso, a minha cidade é maravilhosa. Aí que Mocoque tem um público que às vezes fala, ah, Mocoque não tem nada, nós vamos mudar isso, né? É, eu acho que é um pouco quebrando o paradigma, né? Você fala assim, você foi para um grande centro, por que você volta para Mocoque, você está louco, né? Então, acho que a gente tem que trazer energia nova, oxigênio novo, né? É, oxigenada, verdade. Esse oxigênio novo, esse ódio oxigênio que a gente pegou para fazer o ódio da O3, né? Ah, que legal! É só oxigenada nas cabeças. Exato, nós temos, não puxando a sardinha para a gente, mas a comunicação, ela tem o poder de mudar uma sociedade, ela tem o poder de mudar, culturamente, o lugar onde você vive, né? E mudar para o bem, mudar para coisas boas, né? E por isso que a gente veio trazer aí, tudo o que a gente colheu lá fora, para poder fazer a Mocoque crescer junto com a gente. Ah, que lindo! Sejam bem-vindos! Obrigado. E contem com a nossa parceria, adoro parcerias do bem, assim. E assim vai, vamos ver mais um pouquinho do vídeo, do que eles fizeram, que é maravilhoso. Em janeiro do ano passado, eu passei por um grande desafio na minha vida. Eu descobri que eu estava com um tumor dentro da medula. Em novembro do ano de 2016, eu passei por um procedimento estético. Quando eu cheguei em casa, eu vi que alguma coisa estava acontecendo de anormal. Nos primeiros três meses, eu nem sentia minhas duas pernas. Eu lavei o rosto e entrei em desespero. No dia seguinte de manhã, eu não consegui abrir os olhos. Foi como se um furacão tivesse passado na minha vida só para falar, você aguenta, você aguenta. E assim eu entrei em pânico. O que fazer? E a partir do momento que eu vim para o Levite, foi uma avalanche de coisa boa. Muita coisa boa foi acontecendo. Aqui no Levite, eu tive todo um tratamento humanizado. Eu fui respeitada. Eu acho que o mais importante de eu ter vindo para o Levite, desse trabalho que fizeram comigo, foi de eu adquirir uma independência. Uma coisa que era incerta até um ano atrás, hoje, aconteceu. Hoje eu consigo ir trabalhar sem vergonha. Eu consigo tirar uma foto sem estar constrangida. Eu só tenho que agradecer ao Levite, desde a recepção até as outras profissionais, que se sensibilizaram com a minha história e tentaram me ajudar de alguma maneira. E eu sou a prova que pessoas que passam por algum problema, tem jeito. Acredita na sua família, confie em Deus e, mais importante, busque pessoas que são capacitadas na sua recuperação. E foi isso que eu achei aqui no Levite. Então, assim, o Levite Spah pode mudar a tua vida, sim. E para melhor. E para melhor.